Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres Trago pra vocês aí agora uma aula de divisão por 7 Muitas pessoas sabem dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 Só que quando chega no 7 começa a se confundir, a se complicar e... beleza O que aconteceu aqui? Vou colocar vocês aqui, uma dica aqui pra vocês não errarem mais quando for divisão por 7 Vai ficar dividindo, tá dividindo, você vai ver logo a regrinha, saber se o número dividiu ou não Então a questão é, separa o último algarismo do restante e subtrai esse restante pelo dobro do último algarismo Não entendi porcaria nenhuma Mas vamos ver como é que a gente faz isso na prática, tá? Separa o último algarismo do restante e subtrai esse restante pelo dobro do último algarismo Então aí você vai ver se esse número divide ou não Então vamos pra prática 7.896 Como é que eu vou saber se esse número é divisível por 7? Então o que eu faço aqui? Vem pra cá Primeira coisa, pra ser dividido por 7, como eu falei agora, você separa o último algarismo Separou e pega o dobro dele, o dobro de 6 é quanto? 12 E subtrai o restante, o que é o restante? 7, 8, 9 7, 8, 9 Vou subtrair 2 para 9 vai dar 7 1 para 8 vai dar 7 Sobrou quem? 7 7.667 vezes por 7 É, vai dar 111 Então aqui, ó, verdadeiro Certo? Então esse valor aqui, ele é dividido por 7 Certo? Esse valor aqui, ele é dividido por 7 Então aqui está, ok Certo? É só fazer isso Pega o último algarismo, o dobro dele, 12 E subtrai do restante que sobrou Vamos ver em outra questão aqui, ó 259 O que eu faço? Separo o último algarismo, como eu falei O dobro de 9, 18 Vou subtrair do restante, de 25 8 para 15, dá 7 Vai 1 pra cá, 2 para 2 vai dar 0 O 7 é dividido por 7? É, verdadeiro Então aqui está, ok Certo? Essa é a dica pra vocês aí de divisão por 7 Se gostou, deixa o like aqui no final do vídeo Se inscreve para estar recebendo novas notificações de novos vídeos Certo? Só lembrando O dobro do último número, 12 E subtrai do restante que sobrou Que foi isso aqui Certo? Então, esse tipo de questão aqui Depois eu vou pegar aqui o 9, que é 18 O dobro de 9 18, subtrai Teu 7 7, ele é isso aqui Tá bom? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau